E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem? E hoje eu quero mandar um salve aí para os mineiros, principalmente, em especial vai para o Geraldo, um salve Mas tudo isso é para lembrar um motivo muito especial aqui do canal que vou falar já já Mas deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho Vocês conhecem aquela música de Minas Gerais que diz assim Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais Tudo isso é para falar um pouquinho sobre o nosso grande Wellington do canal Eliseu Silva TV O Wellington eu considero assim como Minas Gerais Quem conhece o Wellington não esquece jamais E o que as pessoas têm feito aqui no canal é perguntar, cadê o Wellington? Ele saiu do canal? Onde que ele está? O Wellington, mesmo que atrasada, vai o meu abraço, meu carinho para você E um feliz aniversário, isso aí Mas parabéns para você E eu admiro muito a Mayla, né? Que sempre faz os caprichos dela, o que que E isso é muito lindo e é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente tem vontade de dar um abraço Mas a gente sabe que ele já é abraçado por um montão de pessoas Que eu tenho certeza que representa a gente Muito bom O Wellington quer dizer o seguinte Que as pessoas estão sentindo a sua falta Por mais que você não goste de aparecer aí no canal Mas a gente sabe que você está nos bastidores E está por trás da câmera, sempre gravando Mas a gente sempre ouve a sua fala Você dando as suas opiniões Mas agora silenciou E o povo quer saber Cadê o Wellington? Mas então, pessoal Eu quero dizer para vocês Que há uns tempos atrás Eliseu falou algo sobre o Wellington Sobre os projetos do Wellington E ainda esses dias Que alguém perguntou novamente O Eliseu tornou a dizer O Wellington tem os seus projetos E está resolvendo problemas relacionados aos seus projetos E também Eliseu Vocês sabem muito bem que Eliseu Alguém perguntou para ele O que você faz quando você não está trabalhando Quando você está descansando Ele disse Eu estou trabalhando Mas então Eliseu também ainda mexe com outras coisas Gente Eu não sei onde Eliseu tira tanto tempo Para poder ter tanta criatividade Para montar tanta coisa Para poder trazer alegria para todo mundo Então eu quero dizer o seguinte Fiquem tranquilos Porque com certeza O Wellington não vai abandonar O Eliseu E nem Eliseu vai mandar o Wellington Embora Porque É uma parceria que deu certo Eu tenho certeza Que se existir alguma coisa a mais Que não seja Os problemas particulares do Wellington Com certeza Eliseu Ele vai vir aqui E vai falar E eu tenho certeza Que virá o Wellington E o Eliseu Eles vão aqui Chegar E falar alguma coisa Sobre o que está acontecendo Eu tenho certeza Que por mais Que exista alguma Divergência Entre os dois Pessoal Esse 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 grupo de pessoas Né Malaquias Wellington Eliseu São pessoas assim Que Fortes São pessoas Decididas São pessoas que Deus Tem abençoado muito Para que Pudesse fazer Essa parceria Tão perfeita Para trazer Alegria Para a gente É muito bom Ver essa equipe Né Fora os outros meninos Que ajudam sempre Aqui Da cobertura Isso é maravilhoso Mas em especial Vai hoje O meu abraço Para o Wellington Né E um feliz Aniversário Não sei quantos anos Que está fazendo Mas deve ser Seus 28 Por aí Mas também Isso não importa O que importa É que ele está lindo Como sempre A gente viu Lá na Mayla Ele fazendo ali Recebendo Né Os carinhos ali Recebendo ali Um bolo de presente Foi muito lindo Se você não viu Tenho certeza Que você ainda Pode ver E o Wellington Está muito bem E graças a Deus Eu tenho certeza Que os projetos dele Deve estar dando Tudo certo E em breve E em breve Com certeza Ele voltará Para poder trazer Alegria Para as pessoas Porque as pessoas Gostam muito De saber Que ele O Eliseu Estão sempre juntos Desenvolvendo Realizando com sucesso Os trabalhos deles Porque na verdade É maravilhoso Ter essa equipe Esse pessoal aí Para poder Sempre estar Alegrando E realizando O sonho das pessoas É o meu conteúdo Espero que vocês Tenham gostado E no mais Fiquem com Deus E fiquem na paz Até E no mais